Olá amigos e amigas do meu canal, estou nesse vídeo para atualizar para vocês o resultado parcial da Enquete Wall que revela para nós quem vai sair nesta terça-feira do BBB22 no 16º Paredão. Por favor, deixa muito like nesse vídeo, me ajude a bater uma meta de mil likes. Inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações. Estão na Berlinda disputando a permanência no reality show? Paulo André, Eliezer e Gustavo, quem você quer eliminar da casa mais vigiada do Brasil? Deixe no comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste o BBB. Na terceira posição, continua se mantendo Paulo André com apenas 13,72% dos votos. Em segundo lugar, Eliezer com 27,43% dos votos. E na primeira posição, para sair da casa, aparece o Gustavo com 58,85% dos votos. De acordo com a Enquete Wall, de acordo com a vontade do público, quem está deixando o programa nesta terça-feira é Gustavo, porque está sendo mais votado para sair. Quero também trazer a enquete do canal Maico Resumos, que também está mostrando o eliminado desta terça-feira do BBB22. De acordo com a Enquete do canal Maico Resumos, quem aparece em primeiro lugar para sair da casa é Gustavo, com 81% dos votos. Em segundo lugar, Eliezer com apenas 12% e Paulo André, na terceira posição, com 7% dos votos. Em todo caso, de acordo com as enquetes, quem está deixando o programa nesta terça-feira, de fato, é Gustavo. Por favor, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Eu te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus. Até mais.